A sua esposa, Veiga, eu gosto de nos conhecer ali a bocadinho. Estão ali na casa, percebem-me de uma família muito animada e receberam-me a cantar. Mas vai ser ao contrário, malta, começamos por outra maneira. Não vamos começar para um início, mas começamos pelo refrão, assim, assim. Eu meto a primeira, eu meto a segunda, E no papo do enamorado, E a tua terceira e a porta, Atamente a marcha atrás, No papo do enamorado, Eu é só, olha aí, rapaziada, Eu não queria sobre ele, Quando é que anda a condição de festa, Queria que viessem aqui junto a nós, Eu tinha um belo carrinho, Que eu guiava tão contente, Descuidei-me um bocadinho, Desfile num acidente, Fiquei triste para morrer, Eu até me guia lá, Minha namorada ao saber, Para não beber sofrer, Em prestógio e seu papo lá, Eu meto a primeira, No papo do enamorado, Eu meto a segunda, No papo do enamorado, Meto a terceira e a porta, Atamente a marcha atrás, No papo do enamorado, Eu assapo em todo o gajo, No papo do enamorado, Eu quero ir, Eu meto a primeira, No papo do enamorado, Eu meto a segunda, No papo do enamorado, Meto a terceira e a porta, Atamente a marcha atrás, No papo do enamorado, Eu assapo em todo o gajo, No papo do enamorado, Eu assapo em todo o gajo, Oh, menino, Olha aí, Malta da condição e do carcina, E agora, Vamos lá, Menino, Que é o papo bem equipado, Comer vegas e buzido, No mundo escapa alargado, E abre a parte de cima, Eu não pude recusar, Talofeta a minha mata, E eu gosto de acelerar, Agora é sempre o sapato, No papo do enamorado, Eu meto a primeira, No papo do enamorado, Eu meto a segunda, No papo do enamorado, Meto a terceira e a quarta, Atamente a marcha atrás, No papo do enamorado, Eu assapo em todo o gajo, No papo do enamorado, Eu assapo em todo o gajo, Eu acho que a senhora se faz a pior, Não faz a pior, Gostais a ver aí de baixo, Feliz, vamos lá, Vamos lá, Outra vez, Outra vez, Outra vez comigo, Eu meto a primeira, No papo do enamorado, Eu meto a segunda, No papo do enamorado, Meto a terceira e a quarta, Atamente a marcha atrás, No papo do enamorado, Eu assapo, No papo do enamorado, Eu assapo, Oh, digna-se, E virou! Vou virar o navouado, Olha aí, Música do ar, Está no mundo, Gostra! Vá virar, Não, Não, Sim, Vou, E digna-te no rio, Que o poupou bem equipado, Com airbags e buzina, Tanto eu que sentava atrás, Que uma afrenta com o em cima, Agora vou vos dizer, A verdade eu não o nego, Como eu sou, ela não é estético, ela tem um carro elétrico, mas sou eu que o carrego. Ai, eu meto a primeira, eu meto a segunda, eu meto a terceira, até meto a mais. Não pode adorar, eu a saco a dor, não pode adorar, eu a saco a dor, não pode adorar. Nós metemos, nós cantamos aqui em cima, e vocês podem ir mais, pode ser, mas tem de ser a sério, é para acabar. Eu meto a primeira, eu meto a segunda, eu meto a segunda, não adianta nada, encrava sempre na terceira. Sabes porquê? Por causa das mudanças, andais todos ansiosos de ter um carro de caixa automática, não é? Uma para a frente e uma para trás, é um descanso, é ou não é? E agora dá nisto, chega a terceira, encrava. Se você o comandasse, não havia carro de caixa automática, era uma para trás, e para as cinco ou seis, ou sete para a frente. E até mais, quem é tratorista com um dos carros pesados, sabem que é assim. Se você o comandasse, era sete leves, sete pesadas, sete para a frente e sete para trás. É, era ou não era? Agora vamos fazer normal, normal. Estamos prontos? Vai acabar. Vamos prontos? Vamos prontos? Bom, está a examinar muito mal. Agora, todos, quero ver. Eu meto a primeira, eu meto a segunda, meto a terceira e a quarta. Eu meto a primeira, eu meto a terceira e a quarta. Eu meto a terceira e a quarta. Deu a sábado todo o resto, de uma bola de bolada, de uma sábado. Muito obrigado! Grande salva de palmas para o Sr. José Veíba. E uma grande salva de palmas para o restaurante. Como? Ah, fomos à Quintinha do Mané. Palmas para o Sr. Manuel. Não sei se ele está por aí. Queria-lhe mandar um grande abraço. Pôr-nos um presuntinho e um queijinho de mercê. Como? Que é feito com leite de gente de confiança. Pinho e uma sopinha. E uma linha. O livro de reclamações é ali na comissão de festas. Peço desculpa. Eu peço desculpa. Queria agora que dessem uma salva de palmas a esta gente. E antes de saírem, quero fazer uma pergunta ou duas ao povo. Podemos cantar uma desgarrada à moda do Minho? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Sim! E agora, considerando o que considerando, vocês gostam da desgarrada normal, light ou picante? Sim! 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 Como? Sim! Olha quem procura picante fora porque não tem picante em casa. Sim! Sim! É! A área tem do que ser usado, não é? É uma coisa,...